E aí galerinha, boa tarde, boa tarde. São 15 horas e 54 minutos, hoje dia 19 de agosto de 2015. Estamos aqui na Ianguera, no sentido de São Paulo. Acabei de passar ali a cidade de Ribeirão Preto. Vamos lá pra Hortolândia. Acabei de receber o recado da logística. Vou me encaminhar pra Hortolândia. Carregada de Hortolândia pra Taubaté. Eu tava feliz, achei que ia carregada ali pra Peritiba, mas não deu muito certo não. Essa parte aqui da Ianguera, eu acho que é uma das partes mais bonitas da rodovia. Pela sinosidade da pista e as plantações, principalmente essa descida aqui de São Simão, Cravinho. O cara é muito bonito. Vou tocar até ali em Santa Rita do Passa 4. Eu vou comer um pastelzinho lá, tem um pastelzinho bom lá naquele posto. Tem umas motos, aquelas motos antigas ali. Mas talvez eu passei direto, rapaz. Os caminhos estão passando demais, rapaz, hein? Vamos ver lá, hein? Titã. Mas talvez eu passei direto ali no Santa Rita do Passa 4. Tão um posto ali. A galera da rodagem conhece, hein? Fica uma exposição de motos antiga ali, ficou bacana ali. Vale a pena parar ali, comer um pastelzinho ali. Tomar um café bem bom ali. E ver as motos lá, tirar umas fotos lá. Aqui é Cravinho. É aqui pra direita que vai pra Cravinho. Cidade simpática, bacaninha, pequena. Mas grudadinha, que nem Ribeirão Preto aqui no dia, emenda tudo. Tem várias indústrias aqui próximo, ó. Muito bacana aqui, hein? Tem um amigo meu que mora por aqui, rapaz, hein? Sumiu do meu Facebook. É que tem uma galera aí que não entende, né, gente? Que acha que a gente tem que ficar se comunicando individualmente. E daí, de repente, a gente não consegue responder todo mundo. E o pessoal sai fora, né? Então, às vezes tem gente que não entende, mas é muita gente. Se você for fazer uma comunidade, um canal no YouTube, ou qualquer coisa que você aumente muito. Eu acho que era Matheus, se eu não me engano. Ele mora aqui perto, aqui, ó. Vai dentro aqui, ó. Matheus, o nome dele. Eu falei com ele, falou que ia me esperar aqui. Sumiu. É que eu vou estar falando, então. Se você monta um... Como é que tá o vídeo aí? Tá bacaninha? Se você monta um... Um grande canal, você não... Tem jeito que... Que consegue. Que só faz isso, tal. Que mexe só com o computador. Faz mixagem. Tem tempo. Aí, consegue fazer um trabalho bacana. Agora, a gente que tá dirigindo... Aí, ó. Galera, eu peguei... Era cinco horas da manhã. São quatro horas da tarde. Tô dirigindo direto. Direto, direto, direto. Então, a gente não tem como ficar se comunicando individualmente com cada um. Aí, tem gente que não entende. Sai do canal, sai da comunidade. Mas, é... Faz parte, né? Pra fazer o quê? Aí, eu procuro fazer vídeo, mostrar, responder as perguntas de um ou de outro. Na medida do possível. A gente vai organizando aí. Daqui a pouco, vem a descida aí do São Simão. Ela é bonito pra caramba. Eu acho assim... O visual dela, mano... Mais bonita a parte da Yanguera, mano. É muito chique, bacanizado ali. O cara, ontem no YouTube, perguntou se meu escâner era álcool. Leitamol. Pensa no homem do dedo, que é o menino. Pensa. Ainda não é aqui, hein, galera. Mais pra frente, hein. Tem uma descida, assim, que ela vai serpenteando ali. Meu amigo, a Tsuda Yada. Nessa região aqui, boa. Ali de Leme. O japonês voador de limpo. Eu acho que hoje eu vou comer o Yatsuba na casa dele, hein. Se não chegar muito tarde. Os pais ainda adoram essas descidinhas, assim, ó. O cara larga. Ali fica em batas árvores, assim, nas moitas. De batas árvores e adultos. Só aqui, ó. O secador de cabelo. Pra quem não sabe, secador de cabelo é o radar, viu. Aqui tem que ter formato, os antigos tinham formato secador de cabelo, né. Aí, ó. A galera do PX fala secador de cabelo. Daqui a pouco, nós vamos passar ali pra São Simão, já. Pra mim, já passamos, né. Vamos passar ali e chegar a Santa Rita do Passa 4. Aqui é a descidão, começa a descer, 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 pra São Paulo, né. 90% aqui é a plantação de cana, viu. Muita plantação de cana. Lá à direita, lá à esquerda. Aqui é de cana, cana, cana e cana. O que vocês acharam do ângulo aí? Gostaram? É melhor? Vamos gravar uns videozinhos assim. Só que é aquela coisa, né. Você não tem aquela expansão da paisagem muito, né. Você vê mais o focado só na pista, né. Você não vê assim, dos laterais. Do lado pra cá, do lado pra lá. Ali, ó, São Simão. 22 quilômetros. Daqui pra frente, né. Tá certo, São Simão lá, que é bonito. Então, ele... Nesse ângulo aí, a pista estando atrás, aí... Pra você não ver muito... Deixa eu baixar meu banco aqui. Que daí você vê melhor. Aí, nesse ângulo aí, atrás, você não... Não vê muita paisagem, né. Não dá de ver, assim, muita expansão. Eu, assim, eu acho que o visual... Seria mais a frente mesmo, né. Mas... Dá pra ver melhor as coisas. A galera quer se sentir assim, ver o caminhão, como é que é e tal. É que se fosse o caminhão de câmbio, seria até interessante, né. Porque você... Vai cambiando, a galera vai ver na hora... Vai se trocar de marcha e tal. Agora, isso aqui não tem o que ver. É só segurar o volante e ir embora. Não tem muita coisa, né. Olha, essa parte aqui que eu falei pra vocês, que é bonita, ó. Tá vendo lá? Não dá de ver, porque tá aí atrás, né. Olha, chique, bacanizado aqui, ó. Olha, pega. Essa parte aqui, que eu acho a parte mais bonita daí, ó. Na minha opinião. Vai dar uma, acho, uma serpenteada. Cuidado, excesso de velocidade. Tá. Olha aí que bonita. Desplantação. Agora tá, tá, tá em época de crescimento aí, né. Mas, sei lá, aqui, desplanta cana, 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 cana. Aqui, ó, divisa de São Simão com Cravinha. Agora, daqui pra lá, já é São Simão. Território, no caso, né. Cidade, eu não conheço mais ali pra frente um pouquinho. A gente não passa bem dentro, não. Nessa parte aqui, que eu queria filmar pra vocês, que é, eu acho bem bacana daí, né. Galera, obrigado por vocês curtirem o vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem. Pra mim, o maior prazer é quando vocês compartilham o vídeo. Eu tenho uma analística ali no vídeo, que dá pra ver quando a pessoa compartilhou, quem compartilhou. Comenta, dá opinião. Se você não concorda comigo, deixa a sua opinião aí. Pode ser que eu concorde com você. Pode ser que eu mude de ideia. Então, isso tudo é interessante. A gente vai construindo o canal, tudo baseado nas opiniões. Baseado nas críticas. Baseado no posto. E no conteúdo que a gente vai tendo aí. Vem tudo através de vocês. Da... Da comunicação com vocês. Um abraço pra vocês. Compartilha, se inscreva. O vídeo pode você ver em HD. Dá pra você mudar a resolução ali pra HD, se você preferir. E... Mostrando um pouco de cada canto do nosso país aí. Já registrei quase 1700 vídeos aí que estão no YouTube. Todos estão disponíveis aí, público. Pra quem quiser assistir, será guardado aí. Até enquanto assistir o YouTube, né. Pra umas... Pra referência, pra curiosidade, pra interdentimento. E a gente vai procurando sempre fazer... Uns vídeos bem bacanas aí pra vocês aí. Contando um pouquinho. Tem gente que não se agrada muito a conversa da gente. Mas... Pra mim, ficar conversando com vocês virtualmente é uma terapia. Fica bom demais. Mas... Eu agradeço aí a todos aí que... Estão sempre acompanhando. Tem umas figuras aí que se destacam. Porque eu todo dia assisto o vídeo. As minhas viagens... Não tem definição. Eu nunca sei pra onde eu vou. É tudo... Eu posso até imaginar, mas... Sempre tem alguma coisa... Vai pra cá, vai pra lá. Sempre tem uma mudança, sabe. Como que a gente sabe... Já vai tirar esses pauzinhos aí também. Chegar aqui e não abrir, ó. E só com o cápio dele. O PVC pra tudo que é lado. Não dá nada, não. É muito perto ali, eu acho. Tem uns lugares que os caras cobram, viu. Ó... Ó, é batendo para lá. Ó. Só faz a... O biãozinho da... Do TAG. Ah, me perguntaram se esse TAG aí funciona em todos os estados. Ele funciona. Tem dois. Um é federal e um é estadual. Antigamente era só um. Era pra tudo. Mas agora eu vou com a divisão. Então aquele de cima ali é pra federal. O de baixo é... Ah, é vice-versa. Não sei. Estadual. É praticamente em todo o Brasil. Tem uma rodovia lá na Bahia. Que sai ali de... Júlio Simões ali. Um dia lá eu quebrei o TAO lá. Mas eu não lembro o nome daquela rodovia aí. Mas a galera de Salvador vai lembrar. Eu queria saber... Eu queria pegar ali da... Pé de Júlio Simões ali. Pra sair lá pra... Entre rios lá. Não. Três rios, se eu não me engano. Eu queria ir pra sentido Recife. E... Lá não pegou não. Lá não pega... Esse negócio aí não. Aí tive que pagar em dinheiro lá. Mas o que eu conheço é só lá. Que eu saiba. Deve ter outras evidentes, né? Mas... Da maioria, 98% pega aqui no lugar. Olha aqui que bonito, ó. Eita aí agora, velho. Chegando. São Paulo. Olha os caminhões carregados aí. De cana ali, ó. Olha os treminhos, ó. Velho, bonito. O cara sai com a... Com a potência ali, ó. Isso que eu digo, galera. Tem que tomar cuidado. Essas raras de cana avião. E o cara vem embalado ali, ó. O carrinho, em vez de sair pra esquerda, ele não sai, ó. Não sai. Ele não tem noção do cara... Vem com o caminhão de lá. O cara tem que parar ali o caminhão carregado. Vai te dar enorme de peso. Porque o carrinho quer ir ali, na faixa. Tem gente que não tem noção, né? Então, galera. Um abraço. Compartilha o vídeo. Inscreva pra nós aí. Comunica. Assim que der, a gente vai ver nos vídeos aí. Beleza? Um abraço. Tudo de bom.